Fala galera, beleza? O meu nome é Marcelo e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje o nosso assunto vai ser a continuação do vídeo de sexta-feira passada, a notícia da semana, o Brexit. Se você ainda não assistiu a parte 1, onde eu conto a história e quais são os envolvidos nesse assunto, dá um pause nesse vídeo, abre em outra aba do seu Google ou do seu aplicativo, vai dar uma assistida para você não ficar tão perdido. E caso você já tenha assistido, mas perdeu o seu caderninho de anotações, relaxa que eu vou dar uma recapitulada, eu tenho certeza que você vai lembrar, beleza? Então fica confortável, pega o lanchinho, pega o caderninho de anotação e bora! Você achou que eu ia falar bora no vídeo, né? Hoje não, hoje antes do vídeo começar, o nosso amiguinho Teobaldo, que apareceu em alguns vídeos do canal, vai se apresentar e falar um pouquinho com vocês, beleza? Fala aí Teobaldo! Oi pessoal! O meu nome é Teobaldo e eu estou muito feliz por estar aqui. Eu sou um grande fã do Marcelo e, gratos a Deus, ele me deixou aparecer nos últimos 3 vídeos do canal. E ele me falou que a repercussão foi tão grande que vocês eram que lidavam com a minha presença. Eu não sei porquê, porque eu sou um cara bem sério. Mas, ele disse que para que eu continuasse aparecendo aqui e me divertindo com vocês, vocês precisam se inscrever no canal aqui embaixo, ligar o sininho da notificação, deixar o like e, principalmente, pausa esse vídeo agora, compartilha com amigos, compartilha com os familiares e vocês podem assistir ao mesmo tempo, que nem eu faço com o meu amigo, que nem eu faço com alguns amigos meus, entendeu? Então, assim, faz tudo isso, depois que você estiver pronto, senta e bora para o vídeo. Meu Deus, eu fiz aí tantos vídeos. Agora que você já deu uma passeada pelo canal e assistiu a parte 1 falando sobre a história do Brexit, nessa parte 2, vamos iniciar o vídeo falando sobre as consequências e também a situação atual do Brexit. O Brexit foi aprovado em 16 de outubro de 2019, mês passado. Mas, no parlamento britânico, foi uma discussão bem intensa com o Boris Johnson, o que fez que ele adiasse para daqui 3 meses, mais uma vez, a discussão no parlamento britânico. Ou seja, a retirada oficial do Reino Unido do Bloco Econômico União Europeia está prevista para o primeiro semestre de 2020, pois, daqui 3 meses, mais ou menos lá para começo de fevereiro, final de janeiro, vai ser mais uma vez votado em parlamento a discussão e todos os tópicos do artigo sobre o Brexit. Dito isso, você tendo já meio ligado como está a situação atualmente lá na Europa, agora vamos falar sobre as consequências. As primeiras consequências serão as consequências econômicas para o Reino Unido com a saída da União Europeia. Bom, a primeira consequência é sobre a Libra esterlina, que vem decaindo cada vez mais em relação ao euro e o dólar. Junto à Libra esterlina, ela vem carregando o dólar neozelandês e australiano, ou seja, criticando três tipos de ajuda monetária aí. E a segunda consequência para os países britânicos foi que, um dia após o requerimento de saída da União Europeia, o mercado mobiliário teve uma decadência extrema, fazendo com que os governos britânicos entrassem em grandes empréstimos com bancos e agências para bancar e não perder possíveis capitais, o que não é uma consequência que vai chegar agora à tona, mas daqui quatro, cinco anos pode causar um grande estrondo aí pelo Reino Unido. E a terceira consequência para o Reino Unido, última, mas não menos importante, é que várias empresas multinacionais e de grande importância vem mudando a sua sede para países como Holanda e França, que são mais ou menos vizinhas ali, para não perder a mercadoria, não perder o comércio e principalmente o seu lucro, fazendo com que os países britânicos ralem um pouco para reconquistar essa confiança. Agora vamos falar sobre as consequências para as economias da União Europeia com a saída do Reino Unido. A primeira consequência é que a União Europeia não vai mais poder contar com os investimentos monetários de todos os países britânicos. Ou seja, lá, mesmo sem a Inglaterra, grandes países investem monetariamente na União Europeia, o que isso vai parar de acontecer por completo. E a União Europeia vai ter que ter um bom banco de valores aí para conseguir cobrir. Segunda consequência, a União Europeia terá que renegociar todos os acordos com todos os países britânicos na parte comercial. O que, além de uma grande dor de cabeça, com certeza não vai ser a mesma coisa, pois agora não é mais como contribuintes, e sim como rivais econômicos. E a terceira consequência, mas também não menos importante, é o medo que a população, e principalmente os governantes da União Europeia, tem que é o Brexit ser a chave para desencadear mais processos de liberdade ou independência de várias regiões da União Europeia. E é aí que entra o nosso subtítulo Irlanda do Norte. Peraí, Marcelo, você está me falando que a União Europeia já tem algumas opções de localidades, reinos e países que podem querer independência com o desencadear do Brexit? É isso? Exatamente, Teobaldo. A União Europeia já tem alguns alvos que pretendem ficar de olho para que isso não aconteça. Esse exemplo é a Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte tem um pequeno problema que todas as suas fronteiras são com países do Reino Unido. Ou seja, para que o comércio flua constantemente com a União Europeia, será necessário um comércio pelo mar ou a aeronaves. Ou se não, o comércio terá que passar pelo Reino Unido com os custeamentos, taxas e requerimentos, isso se o Reino Unido aprovar essa transição comercial. Então, um dos grandes medos da União Europeia é que a Irlanda do Norte peça independência, entre com o processo de independência para custear seu próprio comércio e assim criar o seu próprio reino independente. Ah, faz sentido. Até porque para a Irlanda do Norte vai ficar mais tarde fazer comércio com a União Europeia, convencendo até fazer acordos com os próprios reino independente, né? Bom, pessoal, eu fico muito feliz por estar encerrando aqui o nosso primeiro vídeo completo juntando a parte 1 e a parte 2 de Brexit do nosso bloco Notícia da Semana. Eu espero que isso esteja realmente ajudando vocês tanto no estudo, no conhecimento ou na diversidade de conteúdos. Não esqueça de deixar aqui nos comentários o que você acha, se você gostou das informações, se você quer saber mais, comente aqui. Se tem alguma coisa que ficou meio duvidosa, deixa aqui nos comentários que com certeza eu vou te responder. Uma coisa muito importante é que o canal vem crescendo com inscritos, ou seja, constantemente projetos, elaborações, vem aí pela frente. Se você quer saber mais sobre o que eu estou falando, não deixa de seguir nossa página lá no Instagram, que eu vou estar deixando aqui embaixo também, arroba, tem underline de tudo, underline aqui. Lá eu estou fazendo várias enquetes sobre novos assuntos de séries e novas observações, novos nomes de séries para que nós podamos crescer juntos. Porque é claro, eu faço vídeo, eu edito vídeo, mas quem realmente faz esse canal crescer são vocês aí do outro lado da telinha. Eu também tenho um novo projeto de extensão para o nosso canal fora das redes sociais que eu estou utilizando, mas esse projeto fica para depois. Se eu ver que vai dar certo, semana que vem eu vou fazer um vídeo extra. Vocês não vão perder os três vídeos da semana. Vai ter um vídeo extra só para falar sobre esse projeto. Então fica ligado, vai seguindo a gente no Instagram que lá eu falo sobre vários spoilers também sobre futuros vídeos dos canais. Vocês vão gostar bastante. Então assim, aproveita. Acabou esse vídeo aqui, se inscreve, deixa o like, já corre para o Instagram, coloca para seguir, coloca a notificação, ativa o sininho aqui, ativa o sininho lá para você ficar bem ligado no canal e não perder nenhuma novidade. Eu te vejo no próximo vídeo, espero que você tenha gostado e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí